... A iniciativa já não querem ter razão O que querem ter ser preocupados E o juiz é um filho de amor Os turmaquistas já não entrou em questão Não entrou em torneia, não entrou em falta de discussão Chegou o frio ali, o frio lá da construção Sem ter o incêndio da água Sem ter o incêndio da água E o juiz é um filho de amor A água é um filho de amor Só um pé Um só 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 O tempo vai me fazer em ti e não, eu vou te arrojar Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Minha mãe, sem a porta, não dou a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, desmenido sem paz Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde está o meu Senhor? military o nome do vosso amor na distância há de sonhar há de treinar quantas cuantas não em montagem A luz e o sangue, a luz e o neve A luz e a praia, a luz e o envergente Dança com você, em dois em dois Em um em dois, me ensina a fazer Dança com você, em dois em dois Em dois, me ensina a fazer A luz e a praia, a luz e o sangue Em três em dois Em dois, me ensina que é o meu Soros que invadiu o centro do espelho Mas hoje a vida não é esperado que não me saque Ninguém mais grita no meu leito e se demora A vida só resta seguir Grande rinalda, lua de mel, chuvas e ações e tudo depois Mãe de honra, é bom porque ninguém mais feliz que eu e você 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 Que isso ninguém é só